E aí, tudo bem com você? Começando mais um Encontro na Cozinha do nosso programa Encontro Marcado. Muito obrigado por você acompanhar todos os domingos uma receita nova, uma receita fácil, tá? E você acompanha nas redes sociais, também no nosso canal no YouTube. Você pode se inscrever, dê um like, se inscreva no canal e você vai receber a notificação sempre que tiver receita ou assunto novo no nosso canal no YouTube. Hoje uma receita deliciosa, kiwi de abóbora assado. E para isso você vai precisar dos seguintes ingredientes. 5 xícaras de abóbora picada, 1 xícara de trigo, para kiwi, 1 xícara de cebola picada, 2 dentes de alho, vai precisar de manjericão, sal, salsinha, queijo parmesão ralado e azeite. Bom, nós usamos aqui uma xícara de trigo para kiwi, deixamos hidratar, né? Usamos também um copo e meio, uma xícara e meia de água, deixamos hidratar por 2 horas e ficou assim, ó, legalzinho, ó. Pegamos as 5 xícaras de abóbora moranga picada, cozinhamos com sal, esprememos com garfo e ficou assim como se fosse um purê, ó. Que lindo, ó, que cor bonita, né? A gente começou aqui a adorar a cebola e o alho. O cheirinho é muito bom, né? Eu quero agradecer sempre no programa os nossos patrocinadores, nossos parceiros comerciais, que permitem que a gente faça aqui o nosso encontro na cozinha. O zero queijo frios e laticínios, a granel produtos naturais delivery, a quitanda sabores da terra, laticínios GG e diamante. De presentes, são os patrocinadores do nosso encontro na cozinha. Deixar adorar aqui a cebola e o alho. Estou colocando agora aqui a abóbora. Por exemplo, a abóbora, né? Vou acrescentar também o manjericão picadinho. Manjericão é tudo de bom, né? Vou colocar também aqui a salsinha, cheiro verde, né? Eu gosto de congelar para ter sempre em casa. Aí fica fácil, né? Fácil para quem gosta de ir para a cozinha. Já tem aí a salsinha, o cheiro verde, congelado. Então, o nosso kiwi de abóbora assado. É a nossa receita da semana do programa Encontro Marcado no quadro Encontro na Cozinha. Colocamos um pouquinho mais de sal, né? Sal é aquela história, sal a gosto. E agora estamos acrescentando o trigo de kiwi. Cozinhamos por uns 4 minutos essa abóbora com já purê de abóbora, né? Com o alho, com a cebola, com o manjericão e com o cheiro verde. E agora misturamos. Vamos levar para o refratário. Bom, coloquei metade já do nosso kiwi de abóbora de forno. Vamos levar ao forno. E agora colocamos a metade, né? Agora colocar queijo, parmesão ralado. Vamos colocar a outra metade. Nossa, gente, isso aqui está muito bom. Vamos espalhar bem aqui. E a gente vai levar tudo isso, que está muito bom, por 20 minutos, no forno, 200 graus. Vai para o forno e já já voltamos para provar esse. Hum, será que ficou bom? Bom, o nosso kiwi de abóbora de forno. Vamos ver se ficou legal, gente. Hum, olha o queijinho, olha o queijo, olha o queijo saindo junto, ó. Vou colocar um pouquinho mais, né? Acho que posso, né? Hoje pode. Acompanha um arroz, acompanha um... Eu fiz uma saladinha de repolho roxo, né? E você pode fazer na sua casa, tá bom? Se você gostou da receita ou teve alguma dúvida, pode perguntar. Se você gostou, dá um like. No nosso canal do YouTube, você pode se inscrever para receber sempre as notificações. Enfim, participe do programa Enquanto Marcado e do quadro Enquanto na Cozinha. Kiwi de abóbora moranga no forno. Olha como ficou bom. Hum. Hum. Não é que ficou bom. Ficou bom mesmo, gente. Faça também. Um grande abraço. Até domingo que vem. Tchau, gente. Tchau, gente.